Cervejeiro e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou o Daniel Dinslaken e esse vídeo não foi para assustar vocês, foi só para introduzir ao assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, sobre a utilização de garrafas PET no envase. Quem mandou essa dúvida foi o Diego Boradiac e ele perguntou se pode utilizar garrafa PET de 600ml, 1 litro, 2 litros no envase. Diego, é o seguinte, pode, tá? Se a gente pensar, são basicamente duas questões que a gente teria que levar em consideração para tomar essa decisão, se utiliza garrafa PET ou não. A primeira é com relação à pressão, por isso que eu mostrei para vocês ali no começo, já desse vídeo, um teste do que uma garrafa PET aguenta de pressão. Vocês viram ali uma de 2 litros na casa de 160 PSI, então é bastante, tá? Isso é muito mais do que a gente vai utilizar na nossa cerveja. Cervejas com alta carbonatação, a gente vai estar falando aí na casa de 50 PSI no máximo, 60. Normal é na casa de 20 e poucos, 30 e poucos PSI. A pressão que a gente vai estar botando na nossa cerveja, de acordo com o Prime ali, cervejas regulares. As cervejas de trigo, por exemplo, mais carbonatadas podem passar aí, chegando na casa de 50 PSI por aí, mas não muito mais que isso. Então, o próprio refrigerante tem mais pressão que a cerveja, então se aguenta o refrigerante, vai aguentar a cerveja também. Não tem muito problema com relação a isso, tá? Teoricamente é tranquilo. O segundo ponto seria com relação a manter as características da cerveja, assim como a garrafa de vidro mantém, se a gente conseguiria manter essas características na garrafa de plástico. O grande problema da garrafa PET é a luz, a claridade. Pouco tempo de claridade, de luz direta na cerveja faz com que a gente tenha um off-flavor, por exemplo, que é o lightstruck, que algumas pessoas aqui devem conhecer, que ele remete ao cheiro de gambá, tá? Então é um off-flavor que é meio desagradável, você vai alterar as estruturas da sua cerveja. E não é só isso, o off-flavor dá essa indicação de que a luz impacta nas propriedades organolépticas da cerveja, mas várias outras propriedades vão estar sendo alteradas. Então isso significa que o perfil da cerveja que você fez, fermentada e depois mesmo armazenada com luz direta, de incidência direta de luz na cerveja, por conta de uma garrafa transparente, vai fazer com que ela altere bastante e rápido, tá? Então você não vai conseguir manter por muito tempo as características da sua cerveja. Se você tiver uma cerveja PET âmbar, que já tem aí no mercado, não é muito fácil de achar, não sei ao certo qual é o preço disso, você já conseguiria livrar esse problema e poderia usar sem muitos problemas, tá? Eu sei que tem muita cervejaria já fazendo testes para utilizar garrafas PET, ainda não é uma coisa que está difundida no mercado, não está aparecendo muita coisa nesse sentido ainda, mas é possível, tá? Então quando a gente sempre me pergunta se pode, poder pode. Se eu recomendo, principalmente por essa questão estrutural de incidência de luz, eu não indicaria, tá? Então eu não faço assim, dá para fazer, dá para fazer. Eu inclusive faço uma coisa parecida, que um monte de cervejeiro que tem carbonatação forçada e faz, quer utilizar o carbonator, então você tira um pouquinho da cerveja do barril, às vezes alguma cerveja que não está carbonatada, ou você está no processo de produção, a cerveja está fermentando ainda, você quer experimentar, você pode botar numa garrafa para botar o gás, e sim, aguenta a pressão, depois você experimenta para ver como que a cerveja que está sendo produzida, por exemplo, fica com o gás carbônico que você quer da cerveja finalizada. Só que você está fazendo isso, de um dia para o outro já vai consumir. Então envasar todo o seu lote para guardar em garrafas PET transparentes não é muito indicado, mas vai lá que você está envasando, acabou as suas garrafas de vidro, quer colocar em garrafa PET, dá para colocar, não tem problema nenhum, vai ter esse problema, de repente você pode fechar ela com algum plástico, alguma coisa que deixe ela sem contato com luz, ou vai ficar num quarto escuro, inclusive a fermentação é legal fazer isso, talvez não vá alterar tanto, e aí já consome ela primeiro, para depois consumir as garrafas âmbar, por exemplo, que você tenha, que você não vai ter muitos problemas. Não é o melhor dos mundos, mas dá para fazer, não tem grandes problemas, muita gente, primeira coisa que associa é com explodir, com achar que a garrafa não vai resistir à pressão, mas resiste sim, inclusive a pressão que vem de refrigerante é maior do que você vai botar com o Prime. Claro, isso considerando que você fez todo o seu processo direitinho, que o açúcar residual foi todo fermentado durante a fermentação, o seu Prime está calculado adequadamente, aí segue a mesma coisa que seria com uma garrafa de vidro, sem mistério. Ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje, a mãe está de volta, com mais uma sacada. Tchau, tchau!